E a ONT-CCS considera que a proposta de orçamento do governo não trouxe nenhuma novidade e que prejudica o trabalhador. Já a CCSL afirma que existe ainda mais uma oportunidade de se discutir aspectos relacionados com o salário dos caboverdianos antes da aprovação do documento. A ONT-CCS absteve-se porque essa proposta não trouxe nenhuma novidade. Não trouxe nenhuma mais-valia para os trabalhadores. O vice-primeiro-ministro disse que estamos em situação difícil, não há possibilidade para a reposição do poder de compra, mas nos outros anos anteriores nós não estávamos em situação difícil e não houve. Mas os trabalhadores estão a viver dificuldades e eu penso que devem ter a reposição do poder de compra. O governo também passou a mensagem de que ao longo desses cinco anos, ou seja, 2016, 2021, houve um aumento de custos de cerca de 90% da proteção social. Essa mensagem também não corresponde à realidade, à verdade, porque é do conhecimento público que, particularmente nos últimos anos, quem tem vindo a subsidiar a proteção social é o INPS, o dinheiro dos trabalhadores. Por sua vez, o presidente da CCSL, Emmanuel Vaz, entende que a aprovação das linhas gerais orientadoras para o Orçamento de Estado 2022 contempla vários aspectos positivos para o trabalhador nacional. Nós demos o nosso aval porque as linhas gerais dos assuntos que foram apresentados são muito importantes para a vida de trabalhadores cabo-verdeanos, das famílias cabo-verdeanas, e ressaltamos alguns aspectos, nomeadamente a questão da necessidade do aumento do salário mínimo de 13 para 15 mil escudos, da reposição do poder de compra dos trabalhadores cabo-verdeanos em função da taxa de inflação, e isso em função do acordo que foi aqui assinado em sede de concertação social, que é de 1,5% a 2%, e também ressaltamos outros aspectos muito importantes que têm a ver com a regularização do vínculo laboral dos funcionários com mais de 5 ou 10 anos de serviço contratados e precários, que vão, portanto, regularizar essa situação a nível da administração pública cabo-verdeana. Um outro aspecto que foi acordado tem a ver com a discussão do acordo estratégico de concertação social, que vai ser até o final deste ano, e que vai ter dois aspectos importantes, que é a revisão do quadro laboral e também da segurança social cabo-verdeana. Quanto ao facto do documento não prever qualquer aumento salarial para os trabalhadores cabo-verdeanos, Emmanuel Vaz considera que a questão ainda pode ser discutida no quadro do acordo estratégico para o período 2022-2026.